Com licença, eu vou atendê-la. É, tudo bem, tudo bem. Nossa senhora, tudo bem. E aí, chat? Tá tudo bem aí, chat? Fala aí, família. Fala aí, família. Tá tudo bem aí, chat? Vocês estão bem, chat? Tá ótimo, ótimo. Sim, 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 sim. Nossa! Eu tô bem também, rapaziada. Que isso? Quem gosta de rosa aí, trapo? Mano, qual a cor preferida de vocês aí, trapo? O meu era preto e branco. Até o Corinthians perder hoje. Mas eu já tô gostando de rosa já, tá ligado? É, nada contra, tá ligado, trapo? Vocês podem gostar da cor que vocês quiserem aí, mano. Azul, azul. Vermelho, vermelho. Cara, o chat é muito lixo, cara. Meu amigo do céu. Eu vou...